Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espere que sim, comigo está tudo bem, gravando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da minha zorta gente, vou mostrar ali uma couve uma couve toda orgânica, maravilhosa, está linda viu gente, coloquei aqui um chapéu porque está muito quente a nossa baía viu gente, o sertão nosso aqui está muito calor, a gente não está nem conseguindo mais dormir de tanta quentura que está e aqui tu vê quase não choveu, deu só uma chuvinha só viu gente, está muito quente mesmo né, está bem seco nosso sertãozão aqui e só vento viu gente, venta graças a Deus né, venta bastante e agora bora ali para a horta que eu vou mostrar para vocês como é que está ali minhas hortas e é isso gente então gente, olha só para vocês verem, começando aqui pela minha alface viu gente que a alface aqui ó, já criou, já afrou mas a gente também já tirou bastante aqui para quem não conhece também, mastruz viu gente é Eva de Santa Maria, tem muita gente que conhece sim o mastruz aqui é um antiframatório né e também é ótimo para verme viu isso aqui é ótimo também e aí aqui, começando aqui os pedras de couve né que eu vou mostrar para vocês as couve como é que está olha só gente, que coisa mais linda que está essa couve olha as folhas dessa couve e também aqui tudo orgânico viu gente tudo sem veneno sem adubo químico vocês podem ver o chão aí ó que o chão não tem adubinho químico nenhum viu gente ó estão todos aqui natural ó olha só que coisa mais linda que está essa couve muito boa viu gente olha olha só e aqui também tem uma horta de coentro ó ainda está um pouco novo também né mas está linda a minha horta viu aqui tem outra horta que eu vou mostrar para vocês de coentro também olha só essa daqui já está bem maior viu gente linda tudo orgânico viu gente ali também ó tem outra horta ali já está nascendo olha só está vendo aqui tem outra aqui também ó está começando a nascer e ali tem mais vou mostrar para vocês tem uma alface ó essa aqui e mais outra horta lá de coentro também que já está nascendo também está tudo lindo viu gente agora vou mostrar aqui para vocês também aqui os tomates aqui gente está os tomatinhos ó tomate cereja olha só para vocês verem que coisa linda olha só ó gente ó bem carregadinho ó está lindo viu gente olha aqui ó pensa nos tomates que cresceu gente ó e carregou também ó tudo tomatinho cereja isso aqui para colocar em um molho de carne fica bem gostoso e também né no macarrão aqui eu vou mostrar mais para vocês aqui né isso aqui já é os tomates maior isso aqui está produzindo agora quer ver vocês verem aqui ó são todos os pés de tomate olha só isso aqui é um tomate grande viu gente diferente daquele lá de cereja tá vendo e é isso gente vou mostrar hoje o meu dia todinho para vocês né aí tem de fora a fora também o que eu fizer hoje vou estar mostrando para vocês ali é o capim vinte ó capim de corte ó para fazer ração né para os os gado e está assim está muito linda está tudo muito lindo aqui meus plantinhos bem lá em cima lá gente ó tem o plantinho de milho lá que já está bonecando e perdoando também né e é isso gente então gente estou indo ali para a roça aí vou estar mostrando para vocês o milho bem que pertinho ali viu porque está lindo já está todo embunecado o milho né então bora comigo que eu vou estar mostrando para vocês o milho como é que está todo cheio de boneca já está começando o que foi gente aqui tem os porquinhos vou mostrar aqui para vocês também né casalzinho de porco aqui gente ó está o casalzinho de porco a gente tinha mais né aí pegamos e vendemos e aí ficou só com essas esses dois aqui que é o macho né e a fêmea e aí está aqui olha só para vocês verem uma raça de porco bem grande viu gente o pai dessa aqui deu foi doze arroba muito grande e a mãe a gente acabou vendendo essa semana passada já estava também bem grandona enorme e é isso então bora lá para a roça para a gente ver as coisas lá aqui gente ó tem um prantiozinho de palma aqui ó o prantio de palma para nós aqui é maravilhoso viu gente para quem gosta de criar nosso sertão aqui ó tem que ter palma aí já tem isso aqui plantado o ano passado e meu marido também fez mais um prantio né esse ano olha só para vocês verem está bem bonito já está todo brotando as palmas e aqui assim né a gente aqui tem que nosso sertão aqui quem quiser criar tem que ter palma viu gente porque se não tiver nem adianta criar alguma coisa porque passa fome né e aí a gente está aqui ó plantando aí eu vou postar o milho para vocês ó aqui já tem uma terra aqui tombada olha só está precisando de chover para a gente estar plantando mais feijão milho alguma coisa assim bora lá para o plantio de milho já chega lá eu já mostro para vocês já chegamos aqui gente no plantio de milho ó está um pouquinho murcho o milho hoje porque né molhou ontem à noite aqui meu marido só molha à noite está vendo na hora que ele chega do trabalho aí ele molha né mas como está muito quente como eu disse para vocês aqui para a gente estar bastante quente e o milho já está todo embunecado ó rapidamente né o milho ele já está dando para a gente colher e aqui a gente faz também mais também gente para a ração né para os animais e aí fica uma ração maravilhosa ele fez da outra vez aqui né agora a gente está sempre plantando o milho para a ração ali tem um cortinho de feijão ali né mas está bem devagarzinho também e lembrando vocês que aqui é tudo por regadia viu gente é água de poço viu aí a gente faz plantio assim ó no gotejo aí eu vou mostrar para vocês também a caixa né da onde vem a água porque aqui ó essa caixa aqui é de 16 mil litros viu gente a gente fez aqui ela em cima do murundu vai ficar alta né para jogar água lá para a casa olha só para vocês verem está vendo está bem baixa já está bem baixinha já a água viu gente e o nosso sertãozão está assim ó aquele sequidão olha só para vocês verem né mas logo logo vai chover com a fé em Deus não pode é desesperado né gente aqui no pé de agaroba está bastante é o fruto da agaroba é alimento aqui para a criação também o gado né para a porco para tudo gente e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado e se vocês gostou deixem um comentário o que vocês acharam né inscrevam no canal compartilhem com o pessoal para conhecer nosso sertãozão aqui e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser até o nosso